Então, a gente viu que esse aqui é o Teorema Mestre, certo? Que parece uma coisa mística, porque ele dá o resultado direto da recorrência para a gente. Basta a gente comparar os números que estão envolvidos ali na recorrência, certo? Só que a gente também viu que não é tão místico assim. Basta fazer uma análise cuidadosa da árvore de recorrência dessa recorrência. E aí a gente viu que basta então resolver esse somatório, tá? Esse aqui é o somatório que vai dar o resultado para a gente. Então, nesse vídeo eu só vou mostrar esse restinho aí da demonstração do Teorema Mestre, tá? Porque a demonstração começa com aquela árvore e a gente verificando que é possível chegar neste somatório. E agora basta desenvolver esse somatório. Então, a gente tem três casos, certo? Então, se A é maior do que B elevado a K, então esse termo aqui, A sobre B elevado a K, é um número maior do que 1. Intuitivamente, o que está acontecendo? Eu estou falando que eu estou dividindo em muitos mais problemas do que eu estou conseguindo diminuir o tamanho desse. Então, o que isso vai dizer para mim? Que quando a gente continuar dividindo, quando chegar lá no último nível, vai ter um monte de folhinhas. E são tantas folhinhas que o tempo para usar, para resolver elas, vai dominar o tempo de execução do algoritmo. E a conta vai mostrar para a gente que essa intuição é real. Então, eu vou pegar aqui o somatório, certo? A gente tem somatório de N elevado a K, que multiplica a soma dos níveis variando de 0 até log de N na base B, disso, certo? Que é o tempo gasto aí por problema lá no nível. E aí, como eu disse, é um somatório simples, né? Um número elevado à variável do somatório. Um número que é dividido aqui em três coisas, mas é um único número, né? Quando você substitui o A pelo número que você tem, B pelo outro e K pelo outro, dá um número só, tá? As contas ficam feias porque a gente fica arrastando esse A sobre B elevado a K o tempo todo, mas você tem que lembrar que isso é um número só, é um único número, tá? Então, o resultado desse somatório, como isso aqui é um número maior do que 1, é bem conveniente trocar esse resultado do somatório por esse, certo? Então, o número elevado ao máximo do somatório mais 1, menos 1, dividido pelo número menos 1. Então, isso aqui dá um número só, certo? Vai ficar bem feio se eu arrastar ele, tá? Então, eu vou chamar de C' o número que é isso aqui, né? C' vai ser igual a 1 dividido por essa coisa aqui, que é o A sobre B elevado a K menos 1, tá? Só para ficar mais palpável de enxergar esse negócio. Então, eu tenho uma constante. É uma constante que multiplica o N elevado a K, que multiplica agora esse aqui só, né? Só a parte de cima ali. Esse termo aqui, né, tá virando isso, certo? Porque se eu tenho um mais 1 lá em cima, é a mesma coisa que está multiplicando pela mesma base ali. E aí, aqui eu já distribuí, né? Então, C' de N elevado a K multiplicado por isso, C' de N elevado a K multiplicado por menos 1, o que sobra é essa conta aqui. E agora, para ficar um pouco mais bonito de novo, eu vou chamar de C' o número C' multiplicado por isso aqui, que é um número também, né? Então, multiplicado por A sobre B elevado a K, certo? Então, por isso que surgiu esse C' daqui. Então, eu só tenho um número que multiplica esse termo, tá? Eu não posso sumir com os N's, por isso que eu só sumi com o número. Isso aqui é algo que a gente não gosta muito, né? Então, é um número elevado a log de N. Então, troca o N com o número, certo? Trocar o N com o número vai dar N elevado a log de A sobre B elevado a K. E aí, log de uma divisão, né, vira log da subtração. E como eu tenho N elevado a coisas, né, eu vou somar essas coisas aqui, tá? Por isso que apareceu dessa forma. Veja que log de B, log na base B, né, de B elevado a K é K. Então, eu tenho K menos K. Sobra só esse treco aqui, log de A na base B. Então, sobra só log de A na base B. A gente sabe que, eu estou no caso em que A é maior do que B elevado a K. O que significa, mesma coisa que dizer que log de A na base B é maior do que K, tá? Então, esse termo aqui, né, no final que a gente tem, esse termo aqui domina, de fato, domina a expressão. Então, essa expressão, ela é teta de N elevado a log de A na base B, certo? Então, é daqui que surge o primeiro caso do teorema mestre. E log de A na base B, se vocês lembrarem da árvore que a gente desenhou, é a quantidade de folhas que a gente tem. Então, aquela intuição estava certa, né? A quantidade de folhas que a gente tem é tão grande que o tempo para resolver elas vai dominar o tempo de execução do algoritmo. Agora, nesse segundo caso, a gente vai considerar que A é igual a B elevado a K. Então, a quantidade de problemas que eu estou criando, comparada com o tamanho dos problemas que vão sobrando, está meio ali igual, né? Está meio parecido. Então, o tempo está mais bem distribuído pela árvore toda, certo? A gente está, basicamente, cada nível vai estar gastando a mesma quantidade de tempo. Então, esse somatório fica bem mais simples de resolver porque é um somatório de 1. É um somatório de 1 elevado a J, certo? Então, é basicamente a quantidade de vezes que eu estou somando o 1, né? Que é log de N sobre B mais 1. Então, essa expressão, que é a minha expressão final, aliás, aqui é N elevado a K, né? Não é 1. Essa expressão final, ela é θ de N elevado a K log N, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu tenho, basicamente, isso N elevado a K, né? Sendo gasto por nível e da ordem de log N níveis. Então, por último, né? A gente tem o caso em que A é menor do que B elevado a K, certo? Então, vai meio que intuitivamente o que isso está dizendo, né? A gente está criando poucos problemas de tamanho muito grande. Então, o maior dos problemas que eu tenho, que é o problema que está na raiz da árvore, que é o problema de tamanho N, que gasta N elevado a K só ali, né? No extra dele. Aquilo vai estar dominando o tempo de execução do algoritmo todo, tá? E é isso que acontece mesmo. No final desse caso, a gente tem que o tempo dessa recorrência vai ser θ de N elevado a K. Bom, então, se esse é o caso, né? Se A é menor do que B elevado a K, então, essa fração vai ser menor do que 1, tá? Então, quando a gente pega esse somatório, né? De um número elevado à variável do somatório, é mais conveniente substituir ele por isso. 1 menos aquele número elevado ao máximo do somatório, mais 1, dividido por 1 menos o número, tá? E aí, de novo, né? Isso aqui é um número só. Então, eu vou dizer que C' é 1 dividido por ele, tá? Então, 1 menos A sobre B elevado a K é o meu C'. Só para ficar mais bonitinho. Então, uma constante vezes N elevado a K, que multiplica esse treco aqui. E aqui é uma manipulação de novo, né? Então, aqui, se a gente tem base elevado a log mais 1, então, é a mesma coisa que ter base elevado a log vezes a base, certo? Aí, surgiu aqui, de novo, um número, né? Então, esse número multiplicado por C', eu estou chamando de C''. E aqui, eu já fiz a troca, né? Então, eu tinha A elevado... Número elevado a log de N, então, eu substituí isso por N elevado a log do número. Mesmo esquema, né? A gente tem aqui o N elevado a duas coisas, então, fica N elevado a soma dessas coisas. No fim, só sobra a expressão uma constante vezes N elevado a K menos uma constante vezes N elevado a log de A na base B. E aqui, esse número domina, né? Porque se A é menor do que B, então, log de A na base B é menor do que K, tá? Então, esse número aqui realmente domina essa expressão é essa expressão aqui, ela é θ de N elevado a K. A gente tem aqui, ela é feita, né? 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 E aí, ela é feita, né? Obrigado.